Gosto quando você me olha Gosto quando você me toca Quero ter você de qualquer jeito Quero teu amor a qualquer preço Gosto quando você me olha Gosto quando você me toca Quero ter você de qualquer jeito Quero teu amor a qualquer preço É amor, é amor O que eu sinto por você Meu amor, meu amor Eu sou louca pra te ter Quero você, quero você Pra minha vida amor É amor, é amor O que eu sinto por você Meu amor, meu amor Eu sou louca pra te ter Quero você, quero você Pra minha vida amor O risco do trovão A explosão do forró Gosto quando você me olha Gosto quando você me toca Quero ter você de qualquer jeito Quero teu amor a qualquer preço É amor, é amor O que eu sinto por você Quero teu amor a qualquer preço Eu sou louca pra te ter Quero você, quero você Pra minha vida amor É amor, é amor O que eu sinto por você Meu amor, meu amor Eu sou louca pra te ter Quero você, quero você Pra minha vida amor Eu sou louca pra te ter 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 Obrigado.